Bom pessoal, estamos aí escrevendo um novo livro, Civilização 2.0, a promoção inclusive hoje é para você baixar o prefácio e a introdução. E a ideia da discussão, e o que eu tenho visto aí, é a gente precisa, talvez assim, o grande barato desse novo livro é apresentar uma forma de pensar o estudo dos fenômenos. Antes de discutir o digital, a gente precisa reorganizar como a gente discute os fenômenos, para depois entrar no digital. É como se a gente fosse assim, vamos fazer aqui um congresso sobre o mundo digital, mas antes de você ir para o segundo pavilhão, que é o que é o digital, você tem que ir para o primeiro. E no primeiro pavilhão é como nós pensamos fenômenos. E aí nós vamos ter que passar por uma visão de como nós nos relacionamos com a realidade, como é que a realidade é vista pelo ser humano, como sempre um processo, nunca uma chegada final. A ideia é de que nós vivemos momentos em que a realidade provoca anomalia, a gente não consegue mais entender a realidade, e aí a gente precisa de novas narrativas, que é o que diz o nosso amigo Thomas Kuhn. E aí você sai da ciência normal para a extraordinária, e na ciência extraordinária você precisa de um método em que você vai trabalhar mais com a filosofia e teoria e menos com metodologia operacional. E a partir daí a gente desenvolveu, nesse pavilhão que a gente está chamando de pavilhão de debate, de como se faz discussões sobre fenômenos, nesse pavilhão a gente está discutindo o quê? Que a gente precisa definir uma antropologia do fenômeno. Qual é o fenômeno? É digital? Ele começa como? É uma revolução civilizacional? É a primeira vez que isso acontece? Se você pegar 90% dos livros que tem hoje no mercado, é a primeira vez que acontece uma revolução civilizacional. Pega o livro do Sapiens, ele vai falar da revolução cognitiva oral, o Sapiens, o Harari. Depois ele esquece, não fala mais da chegada da escrita, etc. Então ele até consegue enxergar o efeito da oralidade na sociedade, da mudança de mídia, mas não continua. Aí você pega o pessoal que fala sobre revolução industrial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Quer dizer então que a recorrência é a revolução industrial? A recorrência não é a chegada de novas mídias, como sugerem os canadenses? Então a gente tem que ir para as recorrências. Então a gente tem que fazer uma antropologia. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é a natureza do fenômeno. De que fenômeno nós estamos falando? Nós estamos falando da introdução de novas máquinas que constroem uma nova indústria? Ou nós estamos falando de uma mudança de mídia que provocam sub-revoluções, inclusive, na indústria? Me parece óbvio que é uma revolução de mídia. Então vamos ver as recorrências de mídia. Não é uma opção. Ah, mas eu quero estudar as revoluções. Olha só, você pode até dizer eu estou vivendo uma revolução civilizacional provocada por uma nova mídia e quero fazer o estudo dos impactos disso na indústria. Ok, qual o problema? Mas você precisa definir qual é a recorrência. E as pessoas não definem. Então, a partir dessa falta de critério total, falta de critério total para se analisar o digital, as pessoas não vão para esse primeiro pavilhão ou entram direto no segundo. Aí começa, mais ou menos no digital, o que está acontecendo hoje com o coronavírus. É um esterismo total, é uma falta de discussão baseada em reflexões, é tudo emocional, é tudo percepção, cada um falando um troço. É uma confusão. Então, a gente está vendo uma coisa conjuntural que a gente está percebendo ao longo do tempo sobre o digital. Então, esse artigo de hoje eu falo o quê? Eu falo que a gente está subavaliando. A gente não tem a dimensão exata, nós estamos subdimensionando, a gente não tem a dimensão exata do que é o digital, o impacto que tem. E aí a gente não sabe que existe um macro modelo de sobrevivência do Sapiens, que ele se altera no tempo com as novas mídias, e que nós estamos mudando esse macro modelo, e que quando a gente muda as tecnologias de interação, a gente muda também as tecnologias de decisão. A gente passa a tomar decisões de forma diferente, e o modelo todo de administração muda também. Então, um pouco por aí. Essa é a discussão. Primeiro, a gente precisa passar por um pavilhão, voltar para um pavilhão de como a gente debate fenômeno, para depois, então, começar a discutir de novo o digital. Entrar no digital, discutir o digital como a gente está discutindo o coronavírus, não vai levar a gente para lugar nenhum. O que vocês dizem? Bom, galera, quer sair aí do mimimi, da inovação Rivotril. Sabe o que é a inovação Rivotril? Não sabe, não? É. Inovar pode. Mudar jamais. Tudo isso a gente tem questionado aqui na escola. Vem para os bimodais, vem sair daí do mimimi do mercado. Vou te dar o zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. NEPO. Quero ser bimodal. Vem para oi. Foi. Um. Obrigado.